Oh Minha Mãe Eu por ti vivo a sofrer Um bom amor de mãe me deste Para chegar onde cheguei Se tanto por mim sofreste Eu quero sofrer Por ti mãe Oh Minha Mãe Minha querida Oh vida do meu viver Sofreste para me dares vida E eu por ti vivo a sofrer Do amor de mãe me deste Para chegar onde cheguei Se tanto por mim sofreste Eu quero sofrer por ti mãe Desta a minha vida brilho Eu não esqueço porém Quero ser Para ti um bom filho E adorar-te Querida mãe Pobre mãe Tão superadora Mãe e boa Avó Tão sofredora Enredaste também Redentora O teu puro Amor de mãe Desta a minha vida brilho, eu não esqueço porém Quero ser para ti um bom filho e adorar-te querida mãe Pobre mãe tão superdora, bem boa, avó da mãe Herdaste da mãe redentora o teu puro amor de mãe Todos temos que acabar É verdade mãe eu sei Mas eu nem me quero lembrar Que vou perder minha mãe Este poema é o grito das lágrimas que já brotei É o meu choro aflito Pela minha santa mãe Todos temos que acabar É verdade mãe eu sei Mas eu nem me quero lembrar Que vou perder minha mãe Este poema é o grito das lágrimas que já brotei É o meu choro aflito Pela minha santa mãe É o meu choro aflito Pela minha santa mãe Todos temos que acabar É verdade mãe eu sei Todos temos que acabar É verdade mãe eu sei É o meu choro aflito É o meu choro aflito Pela minha santa mãe É o meu choro aflito 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 Obrigado.